Um corredor bem humano para receber o médico. O pediatra Alexandre Palma retornou ao trabalho no dia 1º de abril, seis meses depois de ser internado com o coronavírus. Comecei com alguns sintomas de tosse, fiquei com muita tosse, até o dia 1º de outubro, quando eu fui afastado por uma questão de saúde. O médico que tem diabetes viu a situação piorar e ele chegou a ter quase 70% do pulmão comprometido. Aí precisou ser entubado. O procedimento que ele é extremamente angustiante para o paciente, porque assim, você vai estar deitado sob sedação, você não vai ter mais, você não comanda, você não faz nada. Depois que saiu do hospital, o médico ainda precisou fazer um tratamento de reabilitação por causa das sequelas que ficaram. Eu tive um comprometimento neurológico periférico, eu perdi parte da mobilização da perna esquerda, ainda tenho dificuldades de mexer a perna esquerda, eu perdi parte da sensibilidade em algumas áreas do corpo, eu tive uma escara, que é uma lesão por estar deitado, então uma ferida, isso demorou muito tempo para fechar. A sequela pulmonar, que é o mais intenso, então ainda faço fisioterapia. O doutor Alexandre retornou ao trabalho na quinta-feira da semana passada, na unidade de saúde da família do Parque Azaleia. Foi uma luta contra a doença. E nessa recepção calorosa, os funcionários do posto de saúde também fizeram uma arte. Olha aqui, colocaram na grade 300 girassóis de papel e tem uma explicação. O girassol pode estar chovendo, pode estar frio, pode não ter sol, mas o girassol está sempre voltado buscando a luz. Então o Alexandre, para nós, nesse momento tão difícil que a gente passa, ele é uma luz, ele é uma luz no momento onde tantas vidas são perdidas e Deus nos deu esse milagre, de nos devolver ele como uma esperança. O médico que atende a vários pacientes por dia, voltou ao trabalho muito mais paciente. Saber ouvir, saber conversar, que nem tudo é como a gente quer. Então tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora.